Aperdiz e o Jaó Aperdiz e o Jaó Naquela noite de lua ele não voltou para casa Tão caseira era perdiz que para lado nenhum saía Esperou pelo marido que só veio no outro dia Dialogar ela nem quis com o Jaó traidor Sentiu logo no nariz de uma pomba o odor O odor que lhe doeu tanto Tonta tentou aguentar o tamanho desencanto Triste então bateu asa O azar lhe destruiu Foi morar lá no cerrado E o Jaó nunca mais viu Se alguém pergunta e o Jaó? Já era, é o que ela diz Já diz ele para os amigos Amei e não fui feliz Estou penando até hoje Perdido pela perdiz Ele canta no capão Ela canta no capim Ele Vamos fazer as paz Ela Eu É para nunca mais O Jaó é presa fácil também Porque o seu pio não é difícil de ser assimilado Então os caçadores aprendem a piar mais ou menos imitando a Jaó Atraindo essa ave inocente para bem próximo de si E aí conseguem atirá-la de perto Outra coisa A jagotirica costuma também imitar a Jaó Coisas da natureza que a gente não consegue explicar bem Mas imitando a Jaó Ela naturalmente camuflada Como é muito própria dos felinos Atrai a Jaó para bem perto E ali desfecha o golpe mortal Vamos fazer um teste aqui no meio desse mato Que é um habitat natural da Jaó Assimilando o seu pio para ver se conseguimos atraí-la A Jaó pia mais ou menos assim É assim mesmo em pios compassados Porque é assim o comportamento da Jaó Vocês estão ouvindo aí alternadamente O meu pio aqui imitando a Jaó Tentando atraí-la E ela respondendo logo ali A Jaó juntamente com a Perdiz O Macucus abelê Pertence à ave fauna mais antiga do continente Já foram encontrados fósseis de 10 milhões de anos E aí E aí Obrigado.